O correspondente da Euronews em Washington, Stephen Grobe, reuniu vários estudantes da Universidade Católica Americana para ver o primeiro debate presidencial entre Hillary Clinton e Donald Trump. Se este universo fosse representativo do eleitorado dos Estados Unidos, Hillary Clinton não teria qualquer problema em vencer. Trata-se de estudantes de ciência política que representam uma elite intelectual. Hillary venceu o debate. No próximo pode ser diferente. Depois do debate de hoje, ela vai ter de se preparar. Pareceu bastante óbvio que ela estava preparada, mas ele não. Ele foi muito autoritário e nada educado, nem estava à espera que fosse. Sempre que o vejo e ouço, lembro-me dos comentários que fez e tem feito a respeito das mulheres. Quando Hillary Clinton estava a falar dos impostos federais que Trump não pagou, penso que à volta de 650 milhões de dólares, e ele diz que são negócios, e isso marcou pontos negativos para ele, faz dele o protótipo do empresário ganancioso, que a minha geração detesta. As sontagens mostram os jovens de 18 a 25 anos a votar maioritariamente em Hillary Clinton. Hillary Clinton ainda não tem apoio que chegue junto dos mais jovens para ter a certeza de manter os democratas no poder, mas com este debate ganhou apoio nesta faixa, o que pode ser mais um passo rumo à vitória. It might be a step towards victory. Stefan Grobe, Euronews, Washington.